Também é cedo para poder dizer em termos, com mais do que palpite e convicção, dizer o que é que saiu mais da epidemia. É claro que é muito mais esperançoso imaginar que o resultado final é todos aproveitaram estes momentos de dificuldade de parar para pensar, etc., para saírem com o melhor de si e mais dádiva e mais focados naquilo que interessa e tudo isso, todas essas boleiras. Mas nós não sabemos ainda o que é que vai ser o retorno ao mais próximo da normalidade a que vamos chegar. Não sabemos se vamos chegar lá a curto prazo, a médio ou àquilo que nós conhecíamos talvez nunca. Porque também não sabemos se vamos ter sequências nos piores cenários possíveis. Espero que não seja o caso de sequências de mais vírus, mais pandemias, etc., e nunca mais possamos estar à vontade em grandes grupos e massas a fazer o Santo António ou São João como fazíamos dança ou ir à praia em multidões. Tudo o que me perguntar de futurologia é impossível responder. Nós podemos olhar para o que aconteceu em grupos, noutras epidemias, que perante grandes constrangimentos e sofrimentos e sofrimento e encarar da sua finitude e da sua fragilidade inventaram modos de ultrapassar, cooperar, criar estruturas que vão para além daquilo que conheciam. Inventaram mesmo, puxaram pela criatividade. Isso já se está a ver. É muito interessante ver. A comunidade científica, que foi relativamente maltratada nos últimos tempos, foi bem tratada há algumas décadas, mas nos últimos tempos faltou muito apoio, a juntar todos os recursos, a fazer pontes com diferentes universidades em vários lugares do mundo. Isso está a acontecer e em Portugal também, para puxar de todos os recursos que têm para criar soluções low cost ou soluções de acesso aberto, que possam resolver as situações com que nos estamos a confrontar. Falta de ventiladores, mais testes, etc.